Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Qual foi, meu irmão? Então, você deu um presente pra mim, pro Kai, que foi o celular. Fiz um só esses dias, aí eu disse, né, vou envolver o neguinho também, porque você é louco. Nós dois tá nessa junto, e a mesma fita, nós chegou aqui junto, ajudado pela mesma pessoa, vamos retribuir. Eu vou aí. Então puxa aí, pai. Ó, há dez anos atrás não era nada, apenas um moleque, chinelo e roupa rasgada. Uma mente sonhadora no meio da minha quebrada. Muitos me criticavam, mas ninguém me ajudava. Mas olha lá quem correu por mim. Alguns, infelizmente, não tão mais aqui. Todos têm sua escolha, a vida é assim. Mantive o foco no progresso pra evoluir. E hoje em dia o mundo é outro, a vida tá mudada. Lembra do louco sonhador que nunca teve nada. Hoje virou inspiração com mansão na quebrada. Um alma de favelada e a mente milionária. E hoje em dia o mundo é outro, a vida tá mudada. Lembra do louco sonhador que desacreditavam. Hoje virou inspiração com mansão na quebrada. Um alma de favelada e a mente milionária. Dinheiro vai, dinheiro vem. Isso não é tudo que eu quero. Com humildade eu vou além. Ajudando pra se ajudar do mundo é dos espertos. Dinheiro vai, dinheiro vem. Isso não é tudo que eu quero. Com humildade eu vou além. Ajudando pra se ajudar do mundo é dos espertos. Bati de frente com o mundo e eu nunca botei. Que me protege, não dorme, nunca vai falhar. A vida é uma selva e nela eu sou um rei. De tanto ser uma presa aprendi a caçar. Fui no corre buscar melhora pra minha coroa. Infelizmente a vida tem vários pra atrasar. A consequência do sucesso é uma vida boa. E do meu lado só fez o que veio pra ficar. Fui no corre buscar melhora pra minha coroa. Infelizmente a vida tem vários pra atrasar. A consequência do sucesso é uma vida boa. E do meu lado só fez o que veio. Dinheiro vai, dinheiro vem. Isso não é tudo que eu quero. Com humildade eu vou além. Ajudando pra se ajudar do mundo é dos espertos. Dinheiro vai, dinheiro vem. Isso não é tudo que eu quero. Com humildade eu vou além. Ajudando pra se ajudar do mundo é dos espertos. Eita. E aí? Pesado, hein? Brava, né? Caraca, eu vou meter macho, galera. Você viu o estúdio ali, tá sendo... Tamo correndo atrás, né? Ai, cara. Eu tô tão visto. Logo menos aí, se pensou, já vai pro estúdio ali. Nossa caverna aqui pensou, vai viver lá. É, aqui a gente tem a nossa calabouça. A gente tem que apelidar lá, né? Caverna. É caverna. Caverna, é. É, desde o primeiro vídeo a gente falou. Caverna, vai ser a caverna. Ah, vamos pra caverna. Caverna. Então é isso, galera. Vamos ser o Maromba Music. Vamos ver o que que nós vai dar. União, musculação, foco no treino. Bandeira do Paraguai. Abidão numa selva. Forte sobrevive, não tem gente reina. Eita, o que será que vai dar essa música, galera? Sou fã. Sou fã e estamos investindo nosso tempo. E vamos meter macho. Cinco, cinco, cinco. Meninas, agora a gente tem uma missão. Depois eu perder no footmesa. Deixa eu mostrar o que ele fez com você. Arraspou meu sovaco, irmão. Nunca raspei meu sovaco. Eu não tenho pelo. Ficou melhor. Vocês não acham que ficou melhor? Ficou bom. A gente fica grande. Ficou? É, é. Ficou topo. Você não acha que melhorou? Ficou lindo. Saca a camisa aí, né? As meninas vão avaliar seu shape. Avaliar meu shape? É. Bora. Pai, tu tem a barriguinha de lombriga, né? É, ó. Cerveja, né? Cerveja, né, papai? Pai, short também, pai. Ó, mas avaliando o shape, é legal essas entradinhas aqui, ó. É, isso aí lá no Big Brother as meninas gostavam. Também o caminho aqui pra felicidade, ó. Não, já vai pelo braço que tá menor que o meu, entendeu? Mas eu acho que a gente deveria raspar o dele aqui também. É verdade. Pode ser? Fica à vontade. No mínimo. Olha lá. Vai ter volta. Caraca, vai começar a voltar agora. Tá ali dentro da malha. Pode mesmo aí? Traz a maquininha. Pode raspar aqui também? Deixa eu ver se eu tô fedido, eu não tô não. Aqui pode raspar? Pode, fica à vontade. Ai, tá bem. Já faz depilação completa, porque tem uns pelinhos meia-vulsa aqui no meio. Tá só o moicaninho aqui assim, tá ligado? Isso é pego de experiência. Cremoso tá criando agora, né? É ruim, né? Eu acho que tô novo, pô. 28, tô novo. Tá. Tô ainda com um tetinha de... Cheirinho de lente. Cheirinho de lente. Você é corinthiano mesmo, né? Sai, fica carocinho. Não fica. É, se não as costas se lançar. Não vai não. É, se ficar, vai ficar os dois. Fica, seu Nara. Não fez. Carocinho, carocinho. O que que você achou do shape daí, Nara? Não treina. Não treina? Pode que treina. Sim. Tá treinando assim? Tá treinando errado. Tá fazendo dieta. É outro tipo de treino, lógico. Que treino que corres. Não é quilômetro pra caramba. Qual tipo de cardio que você faz, então? Cardio? É. Pô, como corro 15 quilômetros. É. Você aguenta 15? Aguenta. Não aguenta 15 não. Ó, não aposta comigo que vocês perdem. O bagulho de corrida vocês perdem. Ele é competitivo. De corrida vocês perdem. Vamos apostar então. Você ganha a contadura. 15 ou 21 eu fazia também suas corridas aí. Parei. Mas tem que ser no trotinho, entendeu? Tipo, correndo. É, o quanto você aguenta 15 quilômetros. Desfile, no desfile. Beleza. Aguenta. Aguento correndo não, mas no trotinho eu aguento sim. Deixa eu ver suas costas, pai. Vira de costas aí pra nós ver o shape de costas. O shape, o tojiga, mano. O importante é o shape. Faz aquela, aquela, ó. A pose, a pose. Ô, Pumpe. O que que você acha, Sofia? Ô, Pumpe. Ele tem uns cortinhos, ah, ele tem shape de, que faz uma corridinha no máximo mesmo. Não tem massa muscular de bodybuilder. Eu acho que se ele treinar mais o abdômen vai ficar legal. Porque a entradinha é realmente muito bonita. Tô fazendo aquela máquina de abdômen, ó. Passa a mão aqui, ó. É que eu tenho gordura de cerveja. É, isso aqui é drink. Eu acho que é barriga de drink. É, o corintiano, o corintiano bebe, entendeu? Perdeu, bebe. Ô, respeita os corintianos. Não, eu também sou corintiana. Tá bom. O corintiano perdeu, bebe. É, o palmeiras não perde, né? É, o palmeiras não tem jeito. E ela ali depilando, né? É, é uma hora. Depilação foi por essa. Ela faz bem feito, ela faz bem feito. Pô, você veio em casa e trouxe, tá me dando um tapa aqui. Quer depilar perna? Pode depilar, vambora. É, eu não acredito nisso. Uma pergunta difícil, pai. Posso fazer? Posso fazer? Hã? Posso? Você sabe qual perguntar? É. A de sempre. A de sempre. Qual é a mais gata? A mais gata e por quê, pai? Qual delas a mais gata? É agora que o bicho pega. Deixa eu ver. Eu gostei dela porque ela tá fazendo a depilação. Vou dar pra ela esse crédito. A mais gata. Aê! Saiu bem, né, pai? Já vija a garota. É, saiu bem. Saiu bem, né? Com essa fera. Vai demorar muito. Por que você tá depilando a perna dele? Por que você tá depilando a perna dele? Eu tenho uma pergunta aqui legal, você acha que a personalidade do Toguro no Big Brother seria ruim, legal, me ilustraria? Seria legal? Pô, essa é legal, pô. Putão. Como que você... Na realidade, você tem que ser você lá, quando você cria um personagem pra série, não vinga. Eu fui eu na parada, ela tá chegando quase no saco. Meu Deus, alguém tirado. Ela tava quietinha, nem como ela falou. Ela tava vir aqui. É uma tortinha emocionada. Se eu não falo, daqui a pouco ela tava no saco, senhor. Ela faz serviço completo. Tem até grama no cabelo agora. Meninas. Boa. Então o Dami daria bem lá, então? O quê? Eu até gaguejei, carai. É, é, é. Certo. Volta aqui, terminou o trabalho. Você se daria bem, sim. Não, você se daria bem, sim. Então é isso, galera. Que pior que é um canal? Como que tá o canal, pai? É Felipe Prior, meu nome mesmo, bora seguir, dá like e curtir meus vídeos. Ela quer depilar a bunda, cara. Isso, galera. Hoje rolou um footmesa. Eu me lasquei, mas vai ter volta. Ele vai no Mansão Maromba. Você ganhou essa mesa, pai? Ou comprou? Será que os caras me dão por lá, não? Ó, rapaziada da BH footmesa, ó. Bora mandar uma mesa pra ele. BH vem de BH mesmo, não? Vem de BH. Ele manda pra você, carai. O Kevin mandaram pra ele ou não? O Kevin? É. Acho que não fez pra essa que mandou. Ele joga isso aqui, pai. Vou mandar ele vir aqui. Bora, bora. Ei, Kevin. Não vai mandar. Eu vou mandar. Vem aqui, ó. Eu contra você. Bora. Aí o Livinho desafiou o Kevin. Qual que é? Vem lá. E aí? Tá achando que ia dar uma... Ele é minha dupla, pai, já. No nosso time? Você e o Kevin? Bora. Eu e o Rafinha. Demorou. Os caras já estão fazendo... Fechado, ó. Fechado, tá? Fechado. 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 50 sexta básica. Kevin, tamo junto, galera. Vai no Instagram do Kevin. Fala que vai ter um jogo beneficente aí. Nossa, quebrada, tá? Não é na... Me lasquei aqui nessa brincadeira dele. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Queria agradecer pra todo mundo que tá acompanhando. Todo mundo que tá... Cada vez mais a gente tá trazendo conteúdo diferente pra vocês. Trouxe as meninas aí. E vamos ver no que dá. Tu guru, Big Brother? Descontate. Será? Sua opinião. Tchau.